Senhor presidente e deputado Dionísio Lins, colegas deputadas e deputados à mesa, representantes do governo, da agência reguladora e da CCR Barcas e, sobretudo, moradores, cidadãos, sujeitos de direitos de Paquetá que ocupam o plenário Barbosa Lima Sobrinho nesta sessão de hoje e eu quero dizer para vocês, de saída, de saída, que neste momento em que vivemos no Brasil, de graves retrocessos à nossa democracia, ataques violentíssimos ao Estado democrático de direito, um movimento de Paquetá nos inspira, nos reenergiza, porque raramente a gente tem visto, nos últimos tempos, uma comunidade se mobilizar e se organizar com tanta força, com tanta perseverança, com tanta tenacidade, como nós temos visto em Paquetá. Por isso, nós temos repetido que só a luta muda a vida, só a luta do povo de Paquetá mudará efetivamente essa situação absurda que foi imposta a essa população recentemente. Quero também dizer, nesse início, o deputado Dionísio Lins já fez isso formalmente, mas é importante repetir tantas vezes quantas forem necessárias. A Defensoria Pública do Estado de Janeiro é um orgulho e um patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. É a Patrícia Cardoso, o Guilherme Pimentel. Em nome dos dois, todo o nosso reconhecimento, todo o nosso reconhecimento ao trabalho, à forma abnegada, à forma dedicada, à forma competente, como vem defendendo os interesses da população de Paquetá nessa causa. Então, Patrícia, toda a minha admiração a você, à sua equipe e ao Guilherme, que, como você falou, está estreando, enfim, com chave de ouro, abrindo com chave de ouro, tenho certeza, uma linda carreira que já começou a fazer. Eu quero me dirigir à representação do governo, da G-Transp e da CCR Barcas, para dizer, em primeiro lugar, respeitem Paquetá. Respeitem Paquetá, porque essa palavra de ordem, esse adesivo, esse símbolo da luta, ele é a síntese de várias formas de respeito, como disse a Patrícia, que tem faltado, não apenas a Paquetá e a cidadania de Paquetá, mas também a contrato, ao código que rege os direitos do consumidor, a Constituição desse país, que não é possível, tem que valer alguma coisa tão espizinhada, tão ultrajada, não é possível que a gente se cale em mais um momento de ataque, de agressão, de agravo a todos esses ordenamentos. Eu quero dizer que, em 23 de dezembro, quando a CCR anunciou a mudança da grade, eu disse dessa tribuna, e vou dizê-lo novamente agora na presença do presidente da empresa, eu considerei uma atitude covarde, covarde, porque 23 de dezembro, data do anúncio da grade, este parlamento tinha acabado de entrar em recesso e o Poder Judiciário já estava em recesso. Então, isso certamente não favoreceu uma reação organizada da população, contando com dois poderes públicos que poderiam ter, de imediato, feito algum tipo de apoderação. Falo isso de maneira dura, respeitosa, porém dura. Não foi uma data que tenha favorecido a organização da população. Mais do que isso, aquela primeira grade, aquela primeira grade continha aquele movimento de triangulação. Quando nós estivemos, que eu estive na audiência judicial de 15 de janeiro, eu estive lá e cheguei, inclusive, a argumentar com o juiz que se ele pudesse aguardar alguns dias que a Assembleia Legislativa, que estava voltando aos trabalhos, faria de imediato uma audiência pública para, em diálogo e em debate, tentarmos produzir uma solução pactuada. O juiz não aceitou, quis decidir naquele dia mesmo. Pois bem, o que me causou estranheza, entre outras coisas, é que naquela audiência judicial, conquistada a pedido da Defensoria, apareceu uma nova proposta de grade, uma nova proposta de grade que tinha sido preparada pela CCR em diálogo com a CETRANS. Em diálogo com a CETRANS. Me causou muita estranheza que aquela nova proposta de grade que apareceu na audiência não tivesse sido discutida com a população de Paquetá, que já estava se organizando em assembleias. Nós estamos falando de uma comunidade de cerca de 5 mil habitantes que faz assembleias com 500 pessoas, Flávio. Qual é a população, qual é a categoria profissional, qual é o movimento social que faz assembleias com 10% da sua totalidade? É muita mobilização. Então, faltou isso. E mais do que isso, quero te dizer, já disse aqui com a presença do líder do governo, o governador teve uma atitude desnecessária e agiu como se fosse, porque é um fanfarrão, um fanfarrão. Porque quando faz um vídeo, quando faz um vídeo, depois da decisão judicial tornada pública, quando faz um vídeo dizendo que a grade será revogada, ele suscita na população de Paquetá, uma expectativa e uma esperança, afinal de contas, é o governador do Estado que de moto próprio decide fazer um vídeo para anunciar que a grade será revogada e não foi. Então, são atitudes, secretário Del Pinho, não foi o senhor que fez o vídeo, foi o governador, são atitudes, são atitudes que não ajudam, que não ajudam a resolver, não ajudam a resolver a situação. E eu quero também acrescentar, já fui contemplado pelas falas que me antecederam, eu quero acrescentar, de fato, entrou um elemento novo nessa história que eu quero ressaltar, dar o devido crédito, dar o devido crédito, a forma pela qual o deputado André Siciliano, presidente da Casa, tem agido nesse processo. É preciso reconhecer quem entra tentando ajudar. O André entrou tentando ajudar, fizemos duas reuniões, a defensora Patrícia tem razão, foi ruim e a defensoria não está presente, eu aqui reconheço isso, acho que de imediato, Flávio e eu poderíamos tentar estabelecer uma reunião ainda hoje, se for possível, entre o André e a doutora Patrícia, mas nessas reuniões, e sobretudo na de segunda-feira agora, deputado Dionísio Lins, sobre a mesa apareceram duas questões. O presidente da CCR Barcas falou, talvez eu me engane sobre o valor, presidente João Daniel, que levando em conta o conjunto dos 22 anos, que haveria um desequilíbrio econômico-financeiro que seria próximo até de 2 bilhões de reais, foi o número que vossa senhoria mencionou sobre a mesa, 2 bilhões de reais. Os 25, se for até 2023. Não, por enquanto, 22 anos, faltou mais 3 anos para completar 25. Pois bem, de qualquer maneira, uma coisa é tratar de um suposto desequilíbrio, de um suposto desequilíbrio que precisa ser apurado com toda a minudência necessária em valores de grande monta. Uma outra coisa, completamente diferente, e foi a minha posição durante a reunião, a do Flávio também, é preciso separar as coisas, separar ralhos de bugalhos. A situação de Paquetá requer uma resposta imediata, hoje, hoje, hoje. E ela remonta, ela representa um valor, como disse o deputado Luiz Paulo, perfeitamente abordável. Então, não se pode, eu até sugeri, defensora Patrícia, talvez, sem os elementos que a senhora dispõe, eu até sugeri, olha, talvez seja melhor a gente falar, se o caminho for o TAC, falar de dois TACs diferentes, para evitar confusão. Um TAC tratando da solução para Paquetá e um outro TAC, eventualmente, abrindo a possibilidade de uma apuração minuciosa acerca desse suposto desequilíbrio invocado pela presidência da CCR. Disse também, como já foi dito aqui, e o presidente da CCR, que vai se manifestar, se eu não me engano também, mencionou, quando provocado por mim e depois pelo presidente André Ciliano, sobre a possibilidade de que, imediatamente, essa nova grade, a antiga grade fosse reposta, fosse retomada, diante da perspectiva do acordo, o presidente chegou a mencionar que seria possível que isso pudesse acontecer já a partir do dia 20, dia 20 de fevereiro, antes do carnaval, que a preocupação nossa é que Paquetá está sofrendo muitas perdas, muitas perdas. A primeira delas é do direito de ir e vir, esse direito fundamental, esse direito líquido certo, que vem sendo constrangido ou objetivamente negado a quem mora, vive, cria filhos e Paquetá. Mas, além disso, além disso, escola, por exemplo, eu sou professor, escola, por exemplo, 90% do corpo docente da escola estadual e municipal moram no continente. Essa grade tem tornado e vai tornar, Marta, impossível, ou se não muito difícil, o funcionamento regular dessas escolas, os serviços prestados da população, o comércio, que não foi mencionado aqui, não apenas do turismo, o comércio. Por isso é muito importante que a gente tenha, deputado de Olívio Lins, de imediato o retorno. E me causa uma estranheza absurda, uma estranheza absurda. Wagner Vita, que foi secretário de governo, foi presidente da CEDAI. A ausência olímpica, a ausência olímpica de representação da prefeitura do município do Rio de Janeiro. É uma forma estranha, é uma forma estranha de cuidar das pessoas. É uma forma estranha de cuidar das pessoas. O prefeito Marcelo Crivella se elegeu dizendo que queria cuidar das pessoas. Eu não entendo que forma de cuidado é essa que se manifesta pela ausência, pelo desinteresse, pela distância de um problema tão concreto de cidadãos e cidadãs do município do Rio de Janeiro. Porque, sim, a gente pensa em Paquetá, Eliomar, pensa nos versos do Braguinha, na música do Braguinha que você declamou aqui, o fim de semana em Paquetá. Pensa em Joaquim Manuel de Macedo, do romance brasileiro do romantismo, a moreninha. Mas, além do aspecto lírico, do aspecto idílico, são cidadãos concretos, que têm uma vida concreta, que têm direitos concretos e que estão sendo absolutamente afetados de maneira absurda. Por isso, eu quero aqui dizer que, no contexto mais geral do debate, o Flávio, eu integro a frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário, presidido pelo meu amigo Flávio, que o Eliomar também participa. Nós temos um objetivo comum, que é permitir que o Rio de Janeiro saia da dependência, inclusive, em alguns momentos, não na gestão do Delma, eu quero aqui ressaltar, em alguns momentos, uma dependência envolvendo páginas criminais seríssimas da história do Rio de Janeiro. Dependência da FETranspor. A FETranspor, em vários momentos da história desse Estado, decidiu sobre a liberdade de ir e dos cidadãos fluminentes. Nós temos que romper com isso. E, para romper com isso, outros modais devem ser valorizados e fortalecidos. Porque tem coisas que a gente não entende. E aí, concluo, tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, empresas experientes, empresas acostumadas a participar de licitações, enfim, disputam um certame, vencem a licitação e, logo de saída, já atestam o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas, assim, isto não foi analisado antes, não foi apurado antes, não foi estudado antes. Não estamos falando de uma empresa qualquer, empresas de grande porte. Eu não entendo também como que o Estado do Rio de Janeiro, que tem duas opções, ou opera diretamente o serviço, como fazia no caso de embarcas, através da companhia de navegação do Estado do Rio de Janeiro com a NERJ, ou, decidindo não operar diretamente o serviço, faz a concessão para o setor privado. Agora, o Rio de Janeiro fez a concessão para o setor privado e continuou comprando embarcações com recursos do Estado, não dá para entender. Ou opera diretamente o serviço e cuida dos recursos necessários para a operação do serviço, ou transfere para o setor privado, mediante licitação, e aí quem pariu, Matheus, que o embale. O que não dá para entender é quem privatiza e continua invertendo dinheiro público na operação do serviço. Por isso, eu acho que muito já se disse aqui, tem muitas confluências de posição, não é possível. Com o apoio que a Assembleia Legislativa está dando, é mais que um apoio. É um compromisso, é um compromisso assumido pela presidência da Casa, é um valor estimado de algo em torno de 5 milhões de reais para resolver o retorno da grade antiga no ano de 2020, não é possível que a gente não saia daqui com uma solução clara, objetiva de quando, quando, que dia, um número, que dia a nova, a antiga grade voltará a funcionar e aí sim passaremos a conversar sobre os outros problemas do transporte aquaviário. respeita a Paquetá pelo direito de ir e vir dos nossos cidadãos e cidadãs de todo o Rio de Janeiro e de Paquetá em particular.